Música Ok, então é só eu entrar aqui nessa pedra a um ângulo de 75 graus Mas eu também não posso vir a menos do que 15 quilômetros por hora Por que que os patos não falam português? Será que a terra é plana ou ela é um quadrado? É só soltar o freio Indo reto aqui eu vou conseguir Então é isso, eu acho que eu estou pronto Enrique, está bem? Enrique, está bem? Enrique, está bem? Enrique! Caralho, está muito liso mano Vamos! Caralho Igor Segura, segura, segura Boa, boa, boa Tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, nossa maluco é chegando. Um cacinho, né?